Eu sou o Ariel, eu participei agora como modelo vivo na atividade de uma oficina de desenho do Boteco da Diversidade do Sesc Pompeia e a convite da Laerte. Sou Leon Cunha, 47 anos, uma mulher trans, feminista trans, uma ativista independente, também uma artista visual e hoje participei do Boteco da Diversidade de Férias, uma edição especial com a Laerte, com registro de corpos de pessoas trans. Foi incrível, primeiro pelo espaço seguro proporcionado pela Laerte e depois pela grande surpresa de ver o respeito e a percepção sensível de pessoas cisgêneras no olhar deste corpo que é considerado como um corpo divergente. E a surpresa vem do resultado de um trabalho muito especial que foi do Lucas, que ele consegue enxergar elementos que seriam tratados como exotificantes para as pessoas trans com uma naturalidade, com o pertencente deste corpo legítimo. Gostei porque foi uma experiência artística e educativa também de a crueza da minha nudez, acho, diz que os corpos trans estão na sociedade, estão dentro da sociedade por mais que exista uma força que nos marginalize. E por mais que exista essa força e por mais forte que exista essa força querendo nos tirar da sociedade e nos colocar à margem, os nossos corpos vão sempre estar. Foi muito gratificante ver o quanto é possível construir elos de diferenças para um bem comum ou para um bem viver como o programa Marcha das Mulheres Negras. E eu fiz, topei, para que o nosso corpo esteja em outras posições do que esteja agora, não só em ambientes marginais de trabalho, como a prostituição e telemarketing, mas que também esteja em outras posições, em posições que nos dê mais autonomia de representação.